Olá gente, hoje eu vim aqui pra gravar a minha rotina de criança com o meu cabelo atualizado porque eu gravei um vídeo desse há muito tempo, muito tempo, não lembro quando mas faz muito tempo e mudou muitas coisas, tipo, acho que mudou tudo então eu queria mostrar de novo pra vocês porque eu acho que é um vídeo muito legal e é um vídeo que eu adoro assistir quando as pessoas postam então eu vim aqui para fazer esse vídeo e vamos começar então eu estou com essa cestinha aqui e vamos lá né então primeiro de shampoo e condicionador eu estou usando dois porque eu estava usando um que eu comprei fora e depois eu comprei outro aqui aí eu resolvi ficar alternando eles que são esse aqui da Bad Red, o vermelhinho que ele é tipo pra... ele é pra dano, certo? então tem três tipos de dano, aí você escolhe o seu tipo de dano, aí você pega o seu shampoo eu peguei o terceiro porque eu já tinha usado ele antes e ele tem um cheiro muito bom que fica no cabelo, sabe? então eu decidi pegar o três mesmo, apesar do meu cabelo não ser tipo de dano três até porque hidratação demais nunca... hidratação nunca é demais então eu estou usando ele, eu estou gostando muito e depois eu tenho este daqui que é o da Alce, que é o Mega, que é o Mega, a linha Mega que eu acho que deve ser porque é tipo uma hidratação Mega e instantânea, deu tipo muito boa e na hora então tem o shampoo e condicionador, ele diz que você pode usar tipo todo dia e que ele tipo não deixa o cabelo pesado nem... nem acostuma, então o que é muito bom e eu estou gostando bastante quando... de verdade quando eu estou usando ele tipo lavando o cabelo todo dia, eu gosto de usar ele e... não sei o que dizer, gente, eu gosto muito bastante... eu gosto muito bastante eu estou gostando bastante desse aqui também tem um cheiro ótimo, meio que de frutas vermelhas, sabe? é, muito gostoso e... estou realmente gostando ai, eu usei ele hoje, ó meu cabelo está do jeito que vocês estão vendo ai, de creme, eu estou usando dois eu primeiro estava usando esse aqui, da Garnier Frutis, que é o Cachos Poderosos Recreador que diz aqui que dura 72 horas o que eu acho um exagero, né? mas tudo bem, está dizendo, né? eu não testei 72 horas, mas... enfim, e eu gosto bastante desse creme eu acho muito bom ele tem um cheirinho bem ok e... eu não sei explicar, gente ele deixa o cabelo assim, bem macio, bem leve e eu gosto bastante dele eu levo muito ele quando eu, tipo, vou pra praia e pra piscina porque como ele é mais baratinho assim então... dá pra usar mais sem dó ai, depois eu tenho esse creme aqui que é o Criola, da Lola que foi um preço muito bom foi tipo 23 reais e ele vem... 230 ml então, eu achei ótimo e a maioria dos produtos deles eles vêm, tipo, um quilo de creme porque é, tipo, muito, sabe, gente? então, eu achei essa embalagem muito boa ele tem um cheirinho muito bom eu não sei explicar de que, mas é um cheirinho muito gostoso e só um pouquinho já é o suficiente pra espalhar no cabelo ele é bem pesadinho, assim e deixa os cachos bem definidos eu também tô com ele hoje e eu... tô gostando bastante achei que ele deixou muito bacana no cabelo ai, agora, de máscara eu tenho duas eu tenho essa aqui, que é a Silicomix que é a normal mesmo que, ó eu já usei bastante ela só que ela, gente é uma... não é uma máscara, assim, tão... que de ameaçação tão profunda ela foi, tipo, 5 dólares uma vez que eu viajei aí eu levei e eu gosto de usar um dia a dia até porque é rápido, sabe? é que diz que é um tratamento capilar intensivo mas eu não acho que é minha opinião, óbvio e eu gosto muito dela deixa o cabelo ótimo mas eu também queria uma outra pra poder, não só intercalar mas também pra, tipo, fazer diferentes coisas para o cabelo é só essa coisa minha mas eu acredito nisso e aí eu tô usando também junto com ela, né essa daqui que, na verdade, gente pra ser sincera eu usei muito pouco eu acho que eu usei uma vez mas eu tô tentando colocar hidratar o cabelo mais vezes então agora eu vou começar a usar ela mais e da vez que eu usei eu gostei bastante eu comprei ela junto com esses shampoos aqui porque tava na promoção então eu já levei o shampoo e essa máscara aqui e, sei lá, gente eu tô gostando bastante dela não sei o que dizer ela é, tipo, pra cabelo normal mesmo e da vez que eu usei eu realmente gostei muito olha como ela me diz ela é azul e, pois é, gente estão em fase de teste ela é essa aqui é a BC tem alguma coisa da Shaskowski não sei dizer mas, enfim BC Bonacure Hair Therapy Cell Perfector mas, pois é aí outra coisa que tem pra finalização do cabelo que eu também tô usando é da mesma linha dessa Mega que eu, inclusive, tenho a hidratação só que eu não sei porque eu ainda não tô usando não sei, gente não sei o que tá falando e... enfim, eu comprei também o olhinho que, gente isso aqui tem um cheiro tão maravilhoso eu não sei o que dizer desse olhinho mas o cheiro dele é muito bom e ele também é ótimo ele deixa o meu cabelo muito brilhante com as pontinhas muito bonitas e eu gosto bastante de passar ele eu costumo usar ele tipo assim óleo e depois o creme eu uso bastante com esse mas, quando eu uso com esse aqui também tem um resultado muito bom só os cremes também fica ótimo que eu fiz hoje mas, às vezes, eu uso olhinho também então... mas, voltando, né e é muito bom ele diz aqui que é pra, tipo everyday care que nem a linha tipo, você usa todo dia e, não sei gente, tô gostando muito desse olhinho aí, eu também tenho, gente o meu olhos de coco que é aqui enorme gente, eu faço uma meleca com esse aqui que é de 200mm e ele é muito bom, gente tipo assim é aquela coisa que você usa sem dó, sabe porque, sei lá você tem um pautão isso aqui é muito fácil de achar não é tão caro óbvio que não é o melhor dos preços mas também não é tão caro e, enfim olhos de coco ele é super natural pra você fazer aumentação com ele dá pra você usar como finalizador enfim e o jeito que eu mais gosto de usar ele é quando eu vou pra praia eu pego e passo, tipo no cabelo todinho aí eu prendo eu prendo eu vou pro mar aí eu tiro tipo, eu vou pro mar eu tiro o sal pentei meu cabelo fica ótimo eu acho que, tipo o dano que eu tenho quando eu faço isso é bem menor às vezes eu já tentei também eu já testei também usar ele tipo assim passar o cabelo inteiro ou não, como é que tá ação mesmo passar o cabelo inteiro à noite bastante aí lavar no dia seguinte e ficou muito bom também deixou muito hidratado os cachos muito bris e, enfim, gente é uma coisa assim muito versátil um produto que eu só vou usar de mil reais mas eu queria dizer também que vocês não podem fazer aumentação com um óleo tipo esse porque eu não li a composição dele mas eu acredito que tenha eu não sei mas, enfim um óleo que tenha tipo óleos com óleo que tenha parafina líquida ou óleo mineral porque ele vai pesar no seu cabelo e aí não vai te hidratar vai ficar e não vai ficar bom eu sei que o que eu vou fazer eu sei que fazer com óleo tipo azeite óleo de coco enfim óleo natural 100% vítima tá e por último também o que mudou é que agora eu só escovo meu cabelo com essa escovinha aqui que ela tem gol teaser que, gente eu escovo no banho com ela às vezes quando eu faço eu dou uma escovadinha a mais só dou uma escovadinha a mais e ela, gente escova meu cabelo muito rápido muito bom é tipo assim, sei lá é tempo na minha vida sabe, gente que eu estou ganhando usando essa escovinha e não sei eu quero dizer eu estou adorando essa aqui é normal mesmo que tipo ele não é para água mas eu uso para água e nunca deu problema tá aqui ótima e é, gente eu gosto muito porque pentei muito rápido e quebra menos o cabelo enfim eu sinto que cai menos o cabelo na escova também mas é só isso, gente espero que vocês tenham gostado espero que não tenha ficado um vídeo muito longo e acessem o blog isabelaheitin.com e até os próximos vídeos